Fala, Nação Azul! Aqui é o Daniel Guedes e o Direto da Toca hoje é comigo e vai ser um prazer responder a pergunta de vocês aqui agora. Um abraço! Fala, Daniel! Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo aí, né, ao Cabuloso, maior de Minas. Eu queria te perguntar, qual é a sensação de poder estar voltando, depois de muito tempo fora dos gramados, a jogarem um time tão grande, tão gigante como o Cruzeiro? Abraço, muito boa sorte com a nossa camisa! E aí, amigão, tudo bem? É prazer estar falando com você, a sensação é, assim, inexplicável, né? Fica até difícil de falar aqui qual é a sensação de estar vestindo a camisa de um gigante do futebol brasileiro e mundial. Eu estou extremamente feliz, como já disse em outras oportunidades, e agora eu espero que seja um recomeço muito bom para mim, para o clube, para todos os meus companheiros e que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos juntos. Mas, desde já, frisar aqui, eu estou completamente feliz e motivado para vestir uma camisa de um gigante do futebol mundial. Fala, André! Um abraço para você! Bom, primeiro que não foi nada fácil passar por esse tempo muito difícil, de uma grande injustiça que aconteceu comigo e que poucas pessoas souberam do acontecido. Eu tive que manter a cabeça sempre muito boa, uma fé muito grande em Deus, me apeguei muito na minha família, aproveitei muito esse tempo para curtir o crescimento do meu filho, todos os dias, todas as etapas, as primeiras palavras. Então, isso foi o que me motivou para poder continuar treinando, mesmo fora do clube, tendo que treinar sozinho, em casa, saber que a minha família estava do meu lado, que os meus amigos acreditavam em mim e que todos que me conheciam sabiam da minha inocência. Isso foi o que me motivou a continuar treinando e, ainda assim, mesmo treinando em casa, não é igual você treinar no clube, treinar no CT, junto com os companheiros, fazer os treinamentos específicos aqui do clube, mas daqui a pouco eu já vou estar na forma ideal para poder voltar a atuar feliz, graças a Deus. Um abraço para você, Rian, um prazer estar respondendo a sua pergunta aqui, tá? Bom, isso não vai depender de mim, isso depende da comissão técnica, da preparação física, é óbvio, 11 meses sem atuar, não é uma semana, não é um mês, não é um mês e meio, quase um ano sem poder voltar aos gramados, então, precisa, assim, de um tempo, né, de uma preparação bem rígida, bem completa, até para não sentir tanto, vai ser impossível não sentir nos primeiros jogos, mas eu acredito aí que em mais alguns poucos dias eu já vou estar na forma física para poder voltar a pegar ritmo de jogo com o grupo. Valeu, João, um abração para você. Nas categorias de base do Marília, do São Paulo e do Santos, eu comecei como meia, né, e cheguei no Santos como meia, só que eu tinha poucas oportunidades, né, como meia, porque eu era terceiro, quarta opção sempre nesses clubes, e certa vez um treinador no Santos disse para mim que precisava de um lateral direito se eu queria tentar. Graças a Deus eu aceitei essa proposta dele, comecei a atuar como lateral direito, tive a felicidade de ser campeão da Copa São Paulo como lateral direito e subi para o profissional. Então, no profissional eu nunca atuei como meia, nem como lateral esquerdo. As minhas principais características, eu tenho bastante velocidade, gosto de apoiar bastante, tenho um bom cruzamento, tenho um bom passe, acho que a qualidade técnica, eu tenho uma qualidade técnica boa para poder ajudar os meus companheiros, tive um pouco de dificuldade na marcação, no posicionamento, logo no início, porque eu nunca tinha atuado como lateral, mas graças a Deus eu acho que eu já melhorei bastante, tanto na marcação como no posicionamento. É óbvio que a gente sempre tem coisas a melhorar, mas essas são as minhas características e eu estou aqui também para aprender com os companheiros, com a comissão técnica e eu prefiro sempre atuar ali de lateral direito, ajudando os meus companheiros e a minha equipe da melhor maneira possível. Tudo bem, Jéssica? Prazer em responder a sua pergunta. Bom, eu acho que não é momento de pensar individualmente agora, né? O clube se encontra em uma situação no qual é muito triste, acho que isso é muito claro para todo mundo, o torcedor está muito chateado, muito machucado, muito ferido, e eu não estou aqui, em hipótese alguma, para pensar individualmente. Acho que o pensamento não só meu, como de todos aqui do grupo e do clube todo, é voltar, né, fazer com que o Cruzeiro dispute a Série A e que o Cruzeiro volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Então, acho que esse é o meu maior pensamento no momento. Marissa, tudo bem? Muito boa a sua pergunta. Eu acho que é difícil um atleta passar pelo Cruzeiro e não admirar a quantidade de títulos que esse clube tem. É impressionante, né? Nas dependências aqui do clube, eu fico olhando as fotos que tem ali na academia dos títulos e eu fico, assim, extremamente impressionado com a capacidade que esse clube tem de conquistar títulos quase todos os anos. Então, todos os anos, se o Cruzeiro não está brigando, ele está levando ali um ou dois canecos. Então, eu fico muito admirado com um clube que tem um pensamento vencedor, um pensamento de campeão, e isso faz com que a gente se motive a trabalhar cada dia a mais para continuar admirando e, se Deus quiser, conquistando também. Fala, galera! Vamos seguir o Cruzeiro aí em todas as redes sociais e rumo aos 400k. Valeu!